Todo mundo quer economizar dinheiro na hora de construir ou reformar. Quem tem mania de vender mais barato sempre é JS Piso. São sete endereços à sua disposição, todos com estacionamento. E eu vou te mostrar agora o que é preço bom. Gente, piso, primeira linha, você está observando o tamanho da loja, a variedade, para você escolher à vontade, somente R$ 7,99 um metro quadrado. Isso mesmo. Pensou em acabamento? Tem preço bom também. R$ 1,30 um metro linear. Agora, que tal a argamassa? Gente, não tem preço igual. Só R$ 5,20 o pacote com 20 quilos. Mania de vender mais barato é com JS Piso.